É o medley, paredão explode É o chefe, é o chefe Considerado, respeitado e com ele ninguém se mete É o chefe, é o chefe E quando chega na balada, sempre chama atenção Pelas roupas que ele usa e a grosura do cordão Deixar os playboy rasgar sempre com muita fartura O uísque e reggae e burra, a mais perfeita mistura Trata todos com respeito, isso é já de costume As novinhas ficam loucas com o cheiro do perfume Gostam de ostentação e não tem problema algum As novinhas ficam doidas pra andar na R1 Patrocina a ousadia e as novinhas se derretem É o chefe, é o chefe Considerado, respeitado e com ele ninguém se mete É o chefe, é o chefe E patrocina a ousadia e as novinhas se derretem É o chefe, é o chefe Considerado, respeitado e com o R10 ninguém se mete É o chefe, é o chefe Essa daqui eu só lembro quando era menino Lá vem você de novo com essa história de ser eu É ter carro importado e vacilou, pra mim não deu Tô farreando, piritando, só pegando mulherão E você só consegue ser domado de dragão Farreando, piritando, só pegando mulherão E você só consegue ser... R10, R10 Peraê, peraê, deixa de me invejar Eu tô fazendo o quê? Pra você vir me incomodar Peraê, me quer fazer igual a mim Então vai ter, vai ter que rebolar um pouquinho É bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola Peraê, já vai É bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola Ô tá falando de mim, tem problema não Olha aqui pra mim, é cara de preocupação Tô lindo, gostoso, cheio de dinheiro No bolso, sei que estou incomodando Se preocupar, invejoso Tá falando de mim, tem problema não Olha aqui pra mim, é cara de preocupação Tô lindo, gostoso, cheio de dinheiro No bolso, sei que estou incomodando Se preocupar, invejoso Meu amigo Renan da Rezeira Alô, Elinho Galera de Champa Paraíba Sucesso do GD Olha o balanço, D.R. Freda Amigo José, Luba do Cuscuz 25 de maio Tem BDC, Campina Grande R. Freda, está chegando Eu disse bem E tá tudo bem Eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir Olha, dinheiro foi feito pra gastar E espalhou no mundo que se vire pra juntar Olha que eu gosto é de mulher Eu gosto é de luxar O meu carro é rebaixado As minas viram pra entrar E elas me abraçam E beijam meu pescoço E dizem que delícia Que é rim mais cheiroso E nessa eu vou vivendo Nessa vida mais ou menos Aí eu tô luxando Eu tô podendo E vem beber o uísque Vem ver como rico vive Vem andar de Ferrari E depois de Mustang Cuidado de Gabana Da corte e Armani A mulherada chega Só pegando e tome Eu disse tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome Enche o copo de uísque Agora vira e tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome E enche o copo de uísque Agora vira e tome Toma, toma, toma Tome, tome, tome Tome, tome, tome E enche o copo de uísque Agora vira e tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome Enche o copo de uísque Rodrigo Milionário, Amigo Gabriel, Alô Pipinho, Caselo Avão, Minha Toma do Pernambuco É Refretas Isso é o É Refretas, é pra apaixonar Eu sei que eu jurei não fraquejar, me segurar Mas meu outro eu, que já bebeu, quer recair, se entregar Tô pagando a conta pra ir ali pagar o preço Perdoa se eu jurei pra você que não ia mais cair no mesmo erro Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Eu sei que ela não presta, eu sei que é sem futuro Mas o coração embriagado esquece tudo Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Eu sei que ela não presta, eu sei que é sem futuro Mas o coração embriagado esquece tudo Foi mal o orgulho Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Eu sei que ela não presta, eu sei que é sem futuro Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Eu sei que ela não presta, eu sei que é sem futuro Mas o coração embriagado esquece tudo Foi mal o orgulho Foi mal o orgulho É pra apaixonar Tô vendo aí suas tentativas de me esquecer Parabéns, você não engana ninguém, só engana você Por trás desse sorriso meia boca Tenho uma saudade louca que não cura contra a boca Se não for a minha Eu sei que no seu telefone tem meu nome, um coração e uma foto cinza Ai, 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 ai Pode me evitar, mas esquecer tem nem perigo Não adianta bloquear, bloqueado não é esquecido Pode me evitar, mas esquecer tem nem perigo Não adianta bloquear, bloqueado não é esquecido É o Enfrentas É pra apaixonar Vontade desse sorriso meia boca Tenho uma saudade louca que não cura contra a boca Se não for a minha Eu sei que no seu telefone tem meu nome, um coração e uma foto cinza Ai, 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 ai Pode me evitar, mas esquecer tem nem perigo Não adianta bloquear, bloqueado não é esquecido Pode me evitar, mas esquecer tem nem perigo Não adianta bloquear, bloqueado não é esquecido De você que não tem meu nome, um coração e um coração e uma dor E aí, ai, 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 ai Ah, se não fosse a porra da saudade Eu não estaria bebendo, gastando e devendo Esperando você, ou não Tem mulher no mundo que se encaixe Conhecer pessoas, beijar outras bocas Deitar em outras camas, não me dá prazer Eu era uma versão melhor, antes de te perder Você tá aí, solteira e feliz Nem lembra mais de nós, desapegou de mim É foda saber que a farra ganhou o amor que eu perdi E você tá aí, solteira e feliz Nem lembra mais de nós, desapegou de mim É foda saber que a farra ganhou o amor que eu perdi Oh, no seu dedeiro E o bem de feitas é pra apaixonar Não, tem mulher no mundo que se encaixe Conhecer pessoas, beijar outras bocas Deitar em outras camas, não me dá prazer Eu era uma versão melhor antes de te perder E você tá aí, solteira e feliz Nem lembra mais de nós, desapegou de mim É foda saber que a barra ganhou o amor que eu perdi E você tá aí, solteira e feliz Nem lembra mais de nós, desapegou de mim É foda saber que a barra ganhou o amor que eu perdi Céu Henrique Freitas, repertório novo Escuta aí Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas minha cabeça tá um nó Outros corpos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer Do foda que eu sempre volto atrás Sempre em todos os cenários Eu me pego pensando em você Amigo Lucas Albert Nathanael Henry Freitas Segura cremosinho O meu patrão Perto chave Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas minha cabeça tá um nó Outros corpos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer Do foda que eu sempre volto atrás Sempre em todos os cenários Eu me pego pensando em você É na prega da DR10 Ooooooo É o medley mil porcento E refrentas Esse é pique de verão É reserva manda pra tu Toma tapa cachorro É pra ligar a caixinha do camarim Lucas Albert meu irmão Um pouco eu sou cachorra e ninguém humilde Hã 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 Super ou daí Como é amigo A putaria vai ser aonde amigo Segura Segura Hã hã Olha o sorrisinho Olha o sorrisinho Olha o sorrisinho do refrentas Ai Sorrisinho de puto Bichela sanhada Pense que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche Escondendo a tatuagem É se o uísque reene Se você ficava Ela vem toda de graça E se pode isso Já trouxe aquele da praça Pra bater uma onda Enquanto cê desce a fumaça Sobe no teto solar Levou o Herri Preta Senta mais e Bandido gostoso Botão assentada Reparem na peça Com acromata A moda mais chata Derrota a aventura Sendo com força na pergadura Sentando e sentindo Essa piroca entrando Como eu não gosto Aqui eu tô gostando Sentando e sentindo Essa piroca entrando Como eu não gosto Aqui eu tô gostando Vou ficar de 4 e tu vem me botando Vou ficar de 4 DJ Caio me botando Vou ficar de 4 e tu vem me botando Vou ficar, vou ficar de 4 e tu vem me botando Medley mil por cento Henry Freitas Ela sabe que é o Herri né Desare que não sabe né Duvido que não sabe Fala a verdade que eu fiz com jeitinho E assim que te fez ficar Tu fez melhorar O meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo 5 O preço de um novo E fingindo meus bens E pintando o outro O Henry tá bem Bonito e gostoso Parmela não tem Todo mundo tá louco Futa palma que cê vai sentar Que não é palma que tu vai fuder Já vem que é de 20 pra nós embrasar Puta safada que é assim que eu pensei Tô gay embora Se apaixonou no trafica Que troca tira e faz gente Se espia da palma Te deixa a vontade beber Futa 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 Esse número tá desligado ou fora de área Avisa pra cidade, avisa toda gente E hoje eu vou chorar tanto, tanto, tanto Que vai ter gente Avisa pra cidade, avisa toda gente E hoje eu vou chorar tanto, tanto, tanto Que vai ter gente Por causa do meu eu inconsciente É refletas, é pra apaixonar Eu tava com um mais na cabeça, por trás da minha mesa Tava me achando cara, até ligar pra ela e ouvir Esse número tá desligado ou fora de área Avisa pra cidade, avisa toda gente E hoje eu vou chorar tanto, tanto, tanto Que vai ter gente Avisa pra cidade, avisa toda gente E hoje eu vou chorar tanto, tanto, tanto Que vai ter gente Por causa do meu eu inconsciente Por causa do meu eu inconsciente E hoje eu vou chorar tanto, 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 tanto